Men's, o negócio é o seguinte, está decidido. Está decidido demais. Não, esquece. O negócio é o seguinte, tá? Deixa eu já pegar aqui o meu Strike, né? Porque eu descobri que isso aqui se chama Strike, né? E eu tô indo agora diretamente ali pro castelo. Cara, eu quero saber de que arco é esse castelo. Será que eu já vi? Não tô, tipo, relacionando ele a nada. Enfim, o que eu tô querendo falar pra vocês hoje é que eu tomei uma decisão sobre uma coisa, tá? Tem algo que eu vi e descobri sobre isso e agora eu quero muito. Tá ligado quando você quer muito uma coisa? Mano, é agora. Eu quero muito, muito, muito uma coisa. E eu acabei tomando essa decisão nesse exato momento, tá ligado? E, mano, um tempo atrás, deixa eu só subir aqui. Nossa, era melhor eu ter salvado o Spawn Point lá na ilha do Katakuri, né, mano? Ai, aí tem gente que pede pra ser antinha, né? Tipo eu. Mas, ok. Há um tempo atrás, eu comprei uma fruta pro Robux. A fruta mais cara de todas. Estamos nada mais, nada menos do que falando dela, a Dragon. E, mano, por que eu estou falando dela nesse exato momento? Vocês podem ver que a minha Dragon ali tá com 354 de maestria. Querendo ou não, é uma maestria alta. Eu tenho o dobro de maestria, então, tipo assim, eu consigo upar bem mais tranquilo do que algumas pessoas. E não tô falando isso pra poder, tipo assim, me achar melhor que alguém. Longe disso. Eu só tô falando porque são algumas das vantagens que eu tenho aqui dentro do Blocks Fluids. E eu acabo utilizando elas pra poder facilitar um pouco da minha vida. Mas, né, como eu disse pra vocês, agora que eu comprei a Dragon, né, eu posso comer ela a qualquer momento. E isso é uma coisa que me ajuda pra caramba. Além de poder fazer desafios, enfim. Só que eu descobri uma coisa que eu não sabia. Mas a Dragon, ela possui ranks dentro dela. Tipo, ranks que só quem conhece mesmo vai entender. Obviamente que é uma coisa muito da hora, porque poucas pessoas provavelmente têm pela dificuldade de conseguir tal ato. Mas, vocês devem estar se perguntando do que eu estou falando. Basicamente, quando eu vou aqui, vocês podem ver que a minha asa, ela tem uma cor. Que, no caso, ela é marrom. Quando você pega a Dragon, você pode trocar as cores do seu dragão. Você pode pegar a cor que você quiser. Entre aspas. Depois eu vou mostrar isso melhor pra vocês. Mas, basicamente, ó. Vou me transformar aqui agora. E se vocês forem ver, meu dragão é tipo um dragão marrom de cobre vermelho. Um negócio meio louco, tá ligado? Um negócio bem diferente mesmo. Cara, deixa eu ver. Pior que eu nem lembro onde tá o negócio pra trocar. Ó, falta 20. Eu nem lembro onde tá o negócio pra trocar as argolinhas do dragão. Eu vou ver se eu encontrei, mano. Eu nem lembro mais onde. Eu acho que é ali na Turtle. É, eu acho que é ali na Turtle. Tá, cadê meu barco? Eu vim voando? Não, não vim voando. Cadê meu barco? Roubaram meu barco? Não, não roubaram meu barco. Eu que devo ter perdido ele. Tá bom, eu compro outro. É milão. Eu sou rica. Bom, mas como eu tava falando, existe alguns ranks que, né, a gente consegue liberando essas cores. E eu descobri que existe a cor suprema, que é a cor preta, que ela só desbloqueia na Maestria 600. Então, hoje, eu vou tentar. Agora eu só vou usar a Dragon até eu conseguir a Maestria 600. E, mano, não vai ser uma tarefa fácil, porque eu tô falando de uma fruta Zoan. Basicamente, ela não tem as suas habilidades para Messias, né, porque é óbvio que ela é uma Zoan. E eu não consigo esquivar dos ataques. Então, tipo assim, as frutas para Messias, elas têm uma vantagem incrível pra você poder estar upando. Essa vantagem é que você simplesmente pode deixar seu personagem parado e farmando com o autoclique. Nesse caso, não. Eu, literalmente, eu tenho que ficar jogando porque eu não consigo. Porque a Dragon, ela não consegue fazer o autoclique, enfim. E, ó, tudo isso que vocês estão vendo são as cores da Dragon. Se eu tentar passar aqui pela última cor, que é a cor preta, vocês vão ver, ó, a mensagem falando. Você deve ter 600 de Maestria. Temos a Branca aqui também, que ela provavelmente vai falar que a gente precisa ter 500 de Maestria. A Amarela, que é 400. A Marrom, que eu peguei. Ó, essa daqui deve ser 300. Essa daqui 200. 100. E as cores principais, ok. Mano, eu vou ficar com a roxa, que eu acho a roxa mais legal. E eu tô indo lá agora pra vila porque, mano, já spawnaram o Katakuri. Então, eu vou mandar aliado aqui pra rapaziada. Eu não sei se o Katakuri, ele, ele, ele farma Maestria. Eu não, eu não tô, pra ser bem sincero, ciente disso. Se isso funcionar, mano, já é um avanço. Ô, o cara tá com a roxa igual eu. Toma. Toma. Nossa, os caras tão errando é tudo, mano. Vem cá. Toma. Cara, o bom é que a Drago é muito forte, né? Ih, errei meu ataque. Tá, eu já acho que eu já dei a quantidade de dano suficiente. Mas eu vou continuar dando mais dano, que é pra poder ajudar os caras. Toma. Cara, esse ataque da Drago, mano, é muito roubado, velho. Não tem como. Toma. Nossa, ele tá socando a minha cabeça, velho. Nossa, por que que o Murilo tá de pau, mano? Tá, beleza. Pegou. Pelo menos deu um pouquinho de dano, ó. Já toma. Ah, entrou no ataque dele. Não. Nossa, mano. Caramba. Eu queria saber exatamente quanto de vida ele tem, velho. Porque não é possível. Eu também queria saber qual que é a porcentagem de dropar o tridente, mano. Como que é o nome dele aqui? Cake Prince. Ah, Prince que bolo. Cara, pensou? A gente consegue o tridente dele? Eu juro que eu ficaria muito feliz. Eu juro que eu seria um... Um homem mais feliz. Nossa senhora, mano. É uma loucura isso aqui. Toma. Nossa, por que que eu fui entrar no ataque dele, parça? Toma. Nossa, outra coisa também que seria legal seria eu despertar... Dar pau, mano. Ô, família. Tô solando aqui o... O Katakuri. Vem me ajudar. Nossa, ele me pegou, velho. Se eu tá voando, acertei no alto. Tá, pega. Tá, eu não vou agora porque ele tá ali. Toma. Eu não vou ficar mais usando... É, outras habilidades. Porque se, tipo assim, se farmar um pouco de maestria com ele... Eu quero farmar com... Com a Dragon. Mas eu acho que não dá maestria, tá? Eu tenho quase certeza. Beleza. Eita. Mentira. Mentira que eu consegui. Mentira. Consegui também. Consegui. Consegui. Hihihi. Ah, moleque. Não acredito, mano. Vou falar pra ele. Consegui sozinho. Sem o Murilo. Ele vai ficar bravo. Caramba, mano. Que da hora, velho. Nossa, mano. Eu quero muito, muito upar isso daqui. Mas, obviamente, que a gente não vai fazer isso agora. Porque, mano, eu tenho uma longa jornada, né, mano. Além de ter, né, pegado a Dragon, eu consegui... Mano, eu consegui isso aqui que eu tava, ó, ó, há tempos querendo. Só que eu preciso agora upar os dois, né? Porque eu tenho que upar a Dragon e upar o Tridente. Grande dúvida, né, mano? Mas eu acho que a gente já sabe mais o que eu vou upar primeiro. Comentem. O que você acha que eu vou upar primeiro? Se eu vou upar o Tridente ou se eu vou upar a fruta, mano? Bom, ah, eu vou lá ajudar o Murilo na Big Mom lá, mano. O cara tá chamando lá? Vamos derrotar a Big Mom. Tô indo. Perdeu uma oportunidade dessa? Pra formar uma maestria com o boss que dá mais maestria? E, mano, tá comprovado. Katakuri não dá maestria, tá? Nem perde seu tempo. Vamos aqui, ó. Rainha dos bolos. Já subi aqui, ó. Bate a asinha, bate a asinha. Nossa, eu errei com força, velho. Cara, derrotar Big Mom com gente é bem mais fácil, né, velho? Ih, rapaz. O Katakuri veio aqui com nós? Mano, eu vou tentar transformar aqui dentro. Não é possível. Ah, eu não posso me transformar aqui dentro, mano. Se o tanto de bug que eu devia ter conseguindo transformar aqui dentro, mano... Nossa Senhora, não deve estar escrito, cara. Eu tenho que tomar cuidado, mano. Do jeito que esses caras são... Daqui a pouco eles derrotam a Big Mom. E o último ataque que eu usei vai ser da... Nossa Senhora, eu tinha mandado ele lá pra baixo. E o último ataque vai ser do estilo de luta. Eu já acho que eu já peguei mais trio. Eu já acho que eu não preciso ficar dando muito mais dano nela. Mas eu vou ficar dando porque eu sou desses. Ah, tá com pouquíssima vida, velho. Pronto. Agora já era. Aí, ó. Ainda peguei um pouquinho de maestria. Bom, família, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, tamo junto. Tchau. Tchau.